Coronel, no último boletim, no último boletim da saúde divulgado em Governador Valadares, foi divulgado que hoje em Valadares passa de 3 mil casos de Covid confirmados. O senhor acha que um hospital de campanha ajudaria ou teria ajudado para enxugar esse número de contaminados em Governador Valadares ou até mesmo para maximizar o combate e o tratamento aos doentes? Com certeza, porque o isolamento das pessoas que estão contaminadas é fundamental. Então, nada melhor para esse isolamento do que ter um hospital preparado de campanha especificamente para que seja dada a entrada de pessoas com Covid-19. Assim, o cidadão que está com a criança, que está com a garganta doente, que vai levar no hospital, que atende a criançada no hospital municipal, na parte da pediatria, não corre o risco dessa criança sair de lá com Covid-19, porque tem toda a estrutura à parte montada para atender os doentes do Covid-19. Bom, hoje você vai falar com uma família que está esperando um filho, que a esposa está grávida e está esperando a chegada de uma criança. A principal preocupação hoje não é mais o enxoval da criança. A principal preocupação é ser atendido ou ter de ser atendido necessariamente no hospital municipal, que é uma das maiores maternidades do município, ter de ser atendido lá e a mãe e a criança chegarem em casa contaminados com Covid-19, porque essa é a situação da saúde em Governador Valadares. Não se criou uma estrutura para separar doentes corriqueiros de doentes momentâneos ou de Covid. Infelizmente, essa é a realidade e...